Olha o bolo aí! Pois é, um bolo sem farinha. Bolo sem farinha? É verdade! Olha, é um bolo que fica delicioso, com baixa caloria, tá? Feito com adoçante e eu vou fazer ele com farinha de coco. Isso mesmo, tá? Então eu tenho aqui, ó, quatro ovos. Vou colocar aqui quatro ovos. Ele já tem aqui duas colheres de sopa de óleo, tá? Vou colocar aqui dois potes de iogurte, aquele zero, ó. Dois potes de iogurte, zero. Deixa eu pôr pra cá. Agora vai a gelatina. Olha, aqui eu tenho uma gelatina de limão diet, tá? Eu vou usar o pozinho da gelatina. Então vai ficar um bolo verde. Vai ficar muito legal, ficar diferente, tá? Vou colocar aqui a gelatina. Agora o açúcar, tá? Eu não vou colocar açúcar, eu vou colocar adoçante. Mas se você quiser colocar açúcar na sua casa, tudo bem. Aqui é adoçante, forno e fogão. Uma xícara e meia de adoçante, tá? Primeiro é isso aqui, ó. A gente vai bater tudo isso aqui, ó. Ó, vai ficar verdinho. Bater os ovos com açúcar e a gelatina. Tá? Já tem um óleo aqui também. Tem que bater bem mesmo, tá, gente? Ó, a gente vai aumentando, ó. Se quiser fazer com leite, você pode fazer, tá? Se quiser fazer com leite de coco, se for alguém alérgico a leite aí, a lactose, você pode substituir o iogurte por leite de coco. Pode ser que é de garrafinha mesmo, tá? Agora, olha, eu vou pegar aqui, ó. Eu coloquei o limão pra congelar, tá? E ralei ele, ó. Vou colocar duas colheres de sopa de limão ralado, ó. Duas colherinhas de sopa, tá? Vou mexer aqui também, ó. Dá uma diferença, viu, gente? É um sabor, tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó, a farinha que eu falei pra vocês, que é a farinha, ó, vai colocando aos poucos, assim, ó, tá? Vai colocando aos poucos, que é a farinha de coco, tá? Não é o coco ralado, tá? Vai coco ralado aqui também. Mas esse aqui não é o coco ralado, tá? Esse aqui é a farinha de coco. Que ela é muito bom, porque não engorda, tá? E quem tem intolerância também ao glúten, também é uma ótima opção, tá? Ó. Então, você tem que ver a textura do seu bolo, ó. Tem que ficar mais ou menos assim, ó. Ó. Então, não precisa colocar mais farinha, tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de coco ralado, tá? Aqui, eu tenho mais ou menos umas 50 gramas de coco ralado. Ó. Chega pra cá. Se precisar de colocar mais um pouco de líquido, você pode colocar aí no seu bolo, tá? Mas aí tem que ficar uma massa de bolo mesmo, tá? Por último, eu vou colocar aqui, ó. Uma colher de sopa e meia de fermento. Por quê? Uma colher e meia de sopa de fermento. Porque ela precisa, porque essa massa é mais pesada do que a massa de farinha de trigo, tá? Então, a gente coloca uma quantidade maior de fermento e tem junto aqui, uma colherinha de café pequenininha de sal, tá? Esse sempre é o último que a gente coloca, né? Então, eu vou mexer bem aqui, ó. Opa, tá até... Ó. Se precisar, aí, o que você pode fazer? Tá? Se ficou muito assim, muito dura a sua massa, você pode acrescentar um pouquinho de água. Você vai colocando se for necessário, ó. Você pode ir colocando. Por causa da gelatina, ó. Não tem importância, não. Você pode colocar um pouquinho de água, se for necessário, tá? Se você fazer com leite e coco, não precisa, tá? Porque a massa, ela tem que ficar assim, ó. Aqui foi duas xícaras de farinha, tá, gente? Ó. Mais um pouquinho só de água, porque a gelatina deixa ela, depois, muito leve e faz uma diferença no sabor. E outra coisa, é um bolo diferente, né? Um bolo verde, né? Ó. Tem que misturar bem mesmo. Ó. Tirar aqui, tá? Vou pegar a minha forma, que tá aqui já untada. E eu vou colocar aqui na minha forma, ó. Minha massa, ó. Gente, faça esse bolo que fica muito bom, tá? Tá? A gelatina que eu usei aqui, é gelatina diet, viu? É... Se você quiser usar a gelatina comum, fica a seu critério, tá? Mas, diet, é muito mais saudável, né? Nós temos que pensar, hoje, que a obesidade tá aí, cada vez maior, né? E a gente não pode abrir mão, e ter uma alimentação mais saudável possível. Lógico, e a vez em quando, tudo é permitido, a gente pode sair um pouquinho. Ai, que só tá no forno. Faz isso, ó. Só cá, você dá uma até se batidinha, ó. Agora, vai pro forno. Meu forno já está bem quente, aquecido. E roda o reloginho aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu falei que ia mostrar pra vocês, nosso bolo sem farinha, tá? Sem lactose. Fofinho, delicioso, com gelatina. Olha como ele fica. Gente, mas fica muito fofinho, olha aqui. E delicioso, ó. Ele tá meio morro ainda, viu? Deixa eu pegar aqui, com a faca. Olha aqui, olha só, esse bolo. Olha a fumacinha dele, saindo, ó. Isso, com cafezinho. Entendeu? Comer esse aqui sem culpa ainda, que não engorda, né? É tudo de bom. Deixa eu experimentar aqui. Gente, o limão ralado. Mas, a gelatina de limão, diet, dá uma diferença que vocês não sabem. Você vê, a farinha de coco, ela pode substituir a farinha branca. Você pode fazer um monte de coisa com ela, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho